Música Galera, eu acho que ele chegou em casa Ai meu Deus Eu preciso descer ao mesmo tempo que ele Ai meu Deus Como que eu vou subir no andar do prédio dele Caraca, já sei Ele tá lá galera Pelo que eu sei também, a gente vai ter outro problema Ele tem senha na porta dele Preciso dar algum migué Quando a porta for fechar, por exemplo, essa porta Vou colocar o pé e ela não trancar Entendeu? Que aí eu consigo entrar O elevador abriu, o elevador abriu Vamos lá galera, eu já vou ficar aqui dentro só esperando ele Olha só, pá, escondido hein Nem parece que sou eu Ai, tá vendo, tá vendo, tá vendo Vamos lá, vamos lá Vou ter que abaixar a câmera, galera Ele veio aqui, colocou umas coisas O que é isso aqui, mano? Ele colocou isso aqui, tá escrito em Naldinho Tá cheirando a comida Ele colocou esses negócios aqui e sumiu, galera O que é isso, mano? Certo, eles estão demorando demais Demorando demais Boa noite Boa noite Boa noite Eu tô no 17 também Ah, você que tá no 17 também? É, eu vou na... Ah, você é o filho da Gabriela? É, isso, isso Pô, ela falou que você joga também o Valorant Você tem que jogar depois do que é dia Joga lá, Valorant? Ela joga, ela falou, né, que tem... Eu sei mais dois irmãos, né? É, 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 é Dois irmãos Você é o que grava vídeo, né? É, eu tanto faço as palhaças lá na internet A galera gosta É, legal, pô, já assisto lá Ah, dá Legal saber que você é meu vizinho, mano Se quiser depois a gente tirar uma foto, pô Ah, obrigado, acho que eu já sei da idade, né? O que é isso? Tem idade pra assistir, né? Tem idade, né? Tá doido Faço vídeo pra todo mundo Faz vídeo de que, mano? Eu faço vídeo de... É, com bate-armo, já viu aquele jogo? Ah, é gameplay? Gameplay Como é essa câmera aí? Essa câmera aqui, na verdade, é pra fazer Filma minha reação, é gameplay Inclusive, você pode namorar aqui Com essa sacola aqui Uma ajuda? Eu tava falando assim pra mim Ah, com certeza Fechou Você é bem fitness, hein? Fitness, mas isso aí é... Como é que ela chama? Ah, né? Você é delícia dela aqui, ó Tá aqui direito Ah, tá aqui, viu, amigão? Não consegue ir onde vai colocar a cozinha lá, não? Lá dentro? É Com certeza? Aqui minha mãe já tá me chamando Não, 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 não Lá dentro do seu apartamento? Cozinha aqui, só rapidão Aí, ó Como é que você chama? É... É... Tiago, Tiago Ah, Tiago, obrigado Deixado Deixa ele se assombar Tu pode colocar aqui, ó Precisa de uma calculada Ó, não, tô em casa, né? Tô em casa Tô em casa, tô em casa Aqui, viu Vou deixar aqui, obrigado, viu? Eu vou, eu vou saindo lá Tá Precisa me acompanhar na porta Tá, aí sim, encosta a porta pra mim, por favor Tá, beleza Obrigado, viu? É, você mora sozinho, mano? Hã? Você mora sozinho? Moro sozinho Tá, tá bom É a saída aqui, né? Deixa eu parar até a porta? Não, não, não precisa Não, não, não precisa Eu sei o caminho Tá, a porta é elétrica É só bater Só bater, velho Muito obrigado, viu? Mano, ele tá de zoeira, velho Falou, Reinaldo Até mais, viu? Eu não tô aqui no estômago Isso foi mais fácil do que eu esperava Mano, eu tô em casa dele, não Ele tá no quarto dele Será que a gente vai até lá? Vamos tentar, né? Pelo que eu conheço Tem uma entrada por aqui Piscando O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo? Isso foi um barulho Deve ter sido o vento da janela Isso foi vento Vai embora Isso aqui que ele pediu pra eu trazer Um monte de comida congelada E galera, eu não vou simplesmente tentar passar a noite aqui Eu vou tentar fazer algumas trollagens ao longo do vídeo Vamos fazer uma trollagem do vento Vamos guardar tudo isso aqui Pra quando ele chegar ele não entender nada Vamos lá Vamos lá, galera Antes que ele apareça aqui, né? Mano, ele não vai entender nada Lembra que tava cheio de coisa aqui? Olha isso, acabou Nossa, já que a gente fez uma trollagem do bem Vamos fazer uma trollagem mais pesada Eu já vim aqui várias vezes e sei onde ele guarda doce Ah, é aqui, ó Hum, hum Vem cá Essa Nutella Ele não vai entender nada Mano, eu já comi a Nutella e ele tá lá no computador até agora, velho Não é possível Eu vou ter que fazer um barulho lá pra ele na cozinha Pra você ver que eu fiz uma trollagem do bem pra ele Faz um barulhão aqui Aqui, pera Você, aqui Será que ele vai me ver aqui? Acho que não Caraca, velho Ela veio Minhas marcas estão Será que eu guardei? Percebi Caramba É, eu devia ter guardado É, vou fazer uma pra eu comer Ai, meu Deus Onde acende a luz aqui, cara? Eu tive que ligar o flash porque eu tô meio que preso aqui na lavanderia Ele tá na cozinha que a porta aqui, ó Ué, sumiu? Ele pôs a comida pra fazer lá Cara, eu vou ter que esperar ele sair da cozinha Parece que ele tá fazendo uma das marmitas Mas ele nem percebeu que eu guardei tudo Ele falou, será que eu guardei? Mas eu tô dando uma olhada nessa parte aqui Uma lavanderia É aquela lenda que o Hinaldo só usa mesmo O blusa tá confirmado Olha isso Só tem roupa vermelha Fala, Tom Beleza? Me conta aqui Enquanto eu cheguei Parece que ele tá jantando Mano, sem brincadeira Ele mora sozinho Eu se eu morasse sozinho Eu ia jantar na cama Coisa que eu não posso fazer morando com meus pais Mas enfim Eu fico muito nervoso Passando a noite em lugares perigosos, né? Perigoso sim Porque o Hinaldo não sabe que eu tô aqui Se ele me descobrir já era Mas eu não tô conseguindo dormir, né? Eu pensei em talvez dar uma olhada lá embaixo Como que... O que ele tá fazendo? Porque são uma da manhã, velho E eu ainda tô ouvindo barulho lá embaixo Eu não acredito que ele ainda tá mexendo Vamos ver o que ele tá fazendo Mano, eu tô descendo aqui Já tá tudo apagado Vou ter que apagar o flash O quarto dele tá aceso ainda O que ele tá fazendo? Não sei se vocês estão me vendo Mas eu tô com muitos Caraca, meu Deus Eu não tô enxergando nada Ai, que vem Caraca, eu tropecei Tô bem Nicolas? Que que tá aí? Eu vim arrumar Eu sou arrumador de closet Mas de madrugada? Mano, sai uma dinamia privacidade Dentro da minha casa Sua mãe me contratou, velho Pra arrumar Mano, por que você tem um banco Em frente à cama? Mano, é um negócio de descanso Pra cobertor Pra não ficar no chão Mano, isso são horas de descansar, velho Eu tô aqui organizando o closet, velho Dá licença Dá licença Você tá me expulsando? Você tá me expulsando? Você invadiu a minha casa Pera aí, Renaldo Pera aí Eu não tô Eu tinha ligado pra polícia Mas é que eu tô É vídeo, ó Like, like Mano, pera aí Ligar pra polícia Você tá me chamando de invasor Na sua casa Você tá ficando louco? Eu vi arrumar seu closet Sua mãe que mandou Ô, Nicolas Vai lá na casa Cuida, faça Faça, vem de pé É, não A gente é amigo, Renaldo É, não Não, não, não Você tá me expulsando da sua casa, velho E amizade? Cadê? Qualquer coisa você me mandou uma mensagem Pra vir aqui pra minha casa jantar Você guardou minhas marmitas? Só agora você percebeu Tá Em relação a... Isso foi do bem, né? Também você me ajudou Porque demora pra guardar Mas eu comia só Nutella Eu comia essa Nutella Que tava na gaveta de doce Você é muito folgado, Nico Não, mas você não vai me expulsar, né, velho Tô te expulsando Mete pedra Não, mano Pera, vamos conversar Deixa eu acender aqui Vamos conversar Deixa eu passar a noite aqui, mano Aqui no sofá? Não, na sua cama Vamos dormir junto Pelo amor de Deus Aqui, o seu vizinho era eu, tá? O seu vizinho era eu O seu vizinho era eu Ah! Salve, galerinha Começando aqui Mais um vídeo aqui no canal Mano, a trollagem que eu queria fazer hoje É aproveitar esse tanto de gente Que tá lá hoje, mano Tem 12 pessoas Mais 12, mais 15 pessoas lá E meio que invadir O quarto do Enaldo E a gente fazer uma balada lá dentro Mas eu só vou fazer isso Se vocês deixarem um like nesse vídeo aqui Que me ajuda muito, muito mesmo A única coisa que eu te peço, mano Deixa seu like aqui E se inscreve no canal também Na verdade, eu acabei de pedir duas, né? É, mas é isso, mano Vocês sabem todas essas regrinhas, né? Vocês assistem o YouTube Então, é isso Eu vim aqui pra casa Eu estava lá agora há pouco Vim pra casa só pra postar meu vídeo E já vou começar esse vídeo aqui Ainda sem ninguém saber, mano Mas pra isso eu vou precisar De uma caixa de sol, mano Eu tenho essa caixa de sol aqui Ela é bastante potente Vou levar também essa luz aqui, ó Que eu usava de cenário De estúdio Quando eu gravava muito dentro de casa Ainda grava, mas eu quase não uso ela Porque eu coloquei aquelas luzinhas Que vão na parede, assim, sabe? Uma coisa muito legal aqui também, mano Tem uma máquina de fumaça aqui, mano E, ó, tirei as coisas aqui já Mas, mano, o mais legal Vai ser a galerona Que a gente vai colocar Lá dentro do quarto do Enaldo Eu vou mostrar pra vocês Quem que tá aí hoje, mano Inclusive o Enaldo tá aqui também Então tem que fazer meio que escondido de dedo Porque se ele descobrir já era o vídeo Então eu vou ter que jogar tudo fora o vídeo Meio que não faz sentido, né? Não tem que dizer isso que tem aqui, velho O Enaldo Eu preciso da sua ajuda Tá vendo isso aqui? É um kit balada Eu vou fazer no quarto do Enaldo Que isso? Eu preciso de ajuda pra levar isso lá pro quarto do Enaldo Bora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É Só que tá trancado Calma, eu vou dar um jeito de abrir Acho que tá com a Larissa Vou pedir água Então vamos deixar aqui, ó Se balançar vai arrumar O quê? Então vai, então vai Vai no banheiro aqui dentro Vai no banheiro dentro Vai no banheiro dentro Vai no banheiro dentro Vigarice Ó, primeiro Pra gente fazer uma balada A gente precisa de pessoa Pessoa, a gente tem de sobra aqui Verdade A gente vai chorar todo mundo Mas daqui a pouco Vamos preparar aqui, primeiro Vamos acender todas as luzes possíveis Vai, vai, vai Aí, boa, boa Agora vamos isolar a parte pra galera não ir Vai no banheiro enquanto isso Vai, vai, vai Tá A gente precisa de extensão? É, isso aqui é três pinos Ixi É, três pinos Vamos lá embaixo conseguir isso aqui Calma, é de boa Vamos lá, é de canal do verde Bora, bora, bora Conseguimos, conseguimos Boa, boa Olha só, joga no teto, joga no teto Olha Na verdade, eu tô achando que a gente pode apagar umas luzes aqui Vai ficar da hora Olha, luzinha azul, luzinha vermelha Isso, você não vai te conectar Gente, ele vai lotar isso aqui de gente agora, mano Tem uma balada aqui, já tá uma festa Algum de vocês quer conectar o telefone? O meu tá gravando Tá, moleque Boa Boa Caraca Caraca, mano Caraca O bom pode ser uma festa A gente é desenvolvido do reality também, né Já tem comida, tem gente, tem a música Caraca Caraca E as coisas dele, o que a gente faz com as coisas dele? Vão bagunçar tudo, que se lasque, né Tô bagunçando você, vai Olha o Patrinho Quando você vai conectando a música, eu e o Patrinho vamos recrutar galeta, fechou? Vai lá Mano, tem tipo 15 pessoas pra gente chegar lá Bora, bora, bora A gente já volta, demorou? Bora, bora Oi vocês, tudo bem? Não Por que não? Porque eu tô vendo você Eu queria fazer um convite pra vocês pra uma festa Faz Eu tenho que pagar? Não É uma festa de graça Que tá muito perto daqui É só subir uma escada É uma festa É uma balada no quarto do Enaldo Eu vou É, eu vou Pode ir pra lá Se você tá convidado, pode ir Eu vou também Você sabe o endereço? Sim, vou chegar lá Pode ir Não deixa ele saber Você quer ir? Você vai se pagar depois É, eu limpo Vai Então tá Você já está convidado, é só subir no segundo andar Demorou? Ele não sabe, é surpresa Subido, Enaldo Vai ter ele nao do carro Não conta pro Enaldo Eu tô fazendo uma balada surpresa pra ele É no quarto dele Você tá convidado Agora Pode ir lá agora É lá no quarto dele Oi, Enia Oi, Enaldo Oi Enia, eu queria conversar com você a sós É uma coisa que você fez muito errada Eu queria trocar uma ideia com você Não fiz nada Aninha, cheguei Bora, bora Você tá fazendo coisa muito errada Vim pra cá, Aninha Vim pra cá Você quer me abacarada com a minha namorada? Não, Aninha É o seguinte Você sabe que o Enaldo é muito chato com as coisas dele Com o quarto Com o carro Com o carro Tudo de organização E eu pensei em uma trolagem pra fazer com ele hoje Eu pensei na gente fazer uma balada no quarto dele Aproveitar que tem uma galerona aqui hoje Não Eu queria fazer uma boate no quarto dele É Na verdade a gente já fez Ele tem todo metódico com limpeza, né? É Imagina a gente colocar mais de 20 pessoas no quarto dele Todo mundo pulando Música alta, fumaça, música É, balada de tudo É Essa balada mesmo E você tá convidado Já tá lá pronta Eu ganho off Pode convidar quem você quiser Inclusive eu vou te passar uma missão Eu quero que você convide mais duas pessoas Sem o Enaldo saber Posso Eu vou te acompanhar aqui escondido Tá bom Vou colocar duas pessoas dentro agora Não conta pro Enaldo, hein? Pode oferecer off também Pode, pode Se ele perguntar o que foi Fala que era uma trolagem que deu errado Chita Vai, vai Vai, vai Eu acho que ele não foi Eu preciso chamar mais gente Tiago Eu tô te procurando tem meia hora Você quer ir pra uma balada agora Totalmente de graça? Hora? É É Lá no quarto do Enaldo Na verdade é uma trolagem com ele Lá no quarto do Enaldo Sobe lá Tá todo mundo lá Aí já vai Vai, vai, vai Não conta pra ele É Só no quarto do Enaldo Não 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 Qual a senha? Senha? Ah eu sei, nem, eu sei Eu sei Eu sei, eu sei É Balada no Enaldo Balada no Enaldo Agora eu vou avisar pro Reinaldo, tá bom, gente? Nossa, não tô ouvindo ninguém, velho Eu vou avisar o Reinaldo Quando ele entrar, todo mundo grita, fechou? E aí aumenta a música, todo mundo pula Doideira aqui, vamos embora Galera, chegou a hora de chamar o Reinaldo, velho Olha isso Olha isso, mano Ele não vai entender, né? Opa, Reinaldo De boa? Por que você tá aqui sozinho, mano? Tá todo mundo indo lá em cima gravar, mano? Tá ouvindo? Todo mundo tá gravando lá em cima, TikTok Comemorando as coisas Você tá aí, velho? Pessoal, me empresta um tênis seu Aquele de academia, que esse meu aqui não tá bom Eu tô indo pra academia agora, eu não sei onde tá Você já vai dormir, mano? Nossa, eu tô aqui no meu campo, velho Eu tô gravando o Candelivlog que eu tô fazendo, tá? Mas bora lá, rapidão Só me interna pra essa tênis que eu tenho que ir embora também Eu não tenho, velho Você não tem? E aquele cinza que você me emprestou, velho? Tá lá na minha outra casa Você tá desmolido também, velho Acho que eu vou deitar, gente, né? Moral, velho Mano, mas a galera tá todo mundo lá, velho Tá naquela festa de pijama, velho? Não, é TikTok Não, velho Que TikTok é esse? Que eles deixaram até comigo esse filhão aqui É Eu vou lá então conferir, mano Já que você não quer me emprestar Eu acho que vai dormir, mano Mano, mas ele não é comigo, velho São cada um no quarto deles, velho Mas os homens... Não, você fala que eles podem gravar, velho Mas olha isso Meu Deus do céu, velho Cara, é com luz isso aqui, velho É do TikTok, velho É do TikTok, velho É quase onze já Ah, eu tô quase indo embora Você não tem um tênis mesmo pra me emprestar? Não É do meu quarto, cara? É do meu quarto? Eu acho que é Nossa Que isso, mano Que isso, velho Renaldo, o que a gente tá falando? Não, não, não Os meninos... Ali, ó, tem gente lá, eu acho É esse meu quarto, mano Ô, Caio, não morava Balada do Renaldo Balada do Renaldo Boa 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 Pera aí! Ah! Eu acordo cedo amanhã mano, que que é isso? Aaaaah! Ei! 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 Bota a música aí! Bota a música o que? Meu quarto morrendo de sono. Imbacilou! 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 Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Que isso? Ele ta roubando! Ele ta roubando o chão! Aaaaah! 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 Socorro! Vai jogar! Não, parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Reinaldo, calma! Depois domina o quarto de outra! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Meu Deus, isso é coisa assim! Tu é, não? Aqui, escuta o negócio pra você. Eu te dou 30 segundos pra te dar uma... Olha lá, olha lá! Todo mundo bolado com você agora. Bolado comigo e meu quarto, velho! Segurança! Tanto lugar pra você, parece o meu quarto, mano! Mas é, agora tá tudo bagunçado, você vai ter que arrumar! Eu vou arrumar proibido, gente. Você pode dormir, olha o tamanho de quarto que você pode dormir, cara! Não, não, mas é uma zoeira, eu vou tirar todo mundo de lá. Meu quarto tá com lixo, tá cheio de... Eu vou tirar, confia em mim, eu vou tirar todo mundo de lá. Agora! Agora! Eu vou lá, eu vou lá. Ai, deixa eu tirar... Não, eu vou lá, eu vou lá. Ai, rapazes, ale! Deu muito demais! Ai, 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 ai... A galera tem que deixar o quê nesse vídeo? Liking! Reinaldo! Oi! Eu tenho uma coisa pra te mostrar que se eu te mostrar aqui agora você vai, tipo, querer me jogar fora do carro é legal pode mostrar é um som eu não vou descer do meu eu quero que esse movimento 50 reais você está vindo 100 100 reais tá bom 150 e um mcdonald's eu vou fazer 150 mcdonald's desce desce agora é pra você descer do carro agora é pra você descer do carro logo é eu vou parar embora mesmo Ele tá indo embora mesmo, cara. Eu vou alcançar ele. Me dá uma carona. Não, sai fora, Nicolas. Não, parei, 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 parei. Parei, parei. Desbloqueia. Tá louco, velho. Olha onde é que eu fiquei, mano. Se você não encher minha paciência, você vai ficar. Pelo amor de Deus, você não tem paciência. Beleza? Beleza o quê, irmão? Beleza. Você dá beleza pra galera e eu fico aqui, né? Me lascando. A gente tá ali no condomínio, mas teve sorte, mano. Vou colocar o cinto. Eu vou irritar ele porque eu não der pra parar. A gente tá na rodovia agora? Hã? A gente tá na rodovia? Tá, mano. Dá pra encostar pra fazer xixi aqui? Não, dá não. Aqui tem como parar, não. Não tem como parar? Não tem como parar, não. Não tem como parar. Não tem como parar. O que é isso? É. 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 Tio Aniki! Tio Aniki! Tio Aniki! Tio Aniki! Escuta um negócio... Boa! Cê tá dançando bem! Não é assim, é assim... Cês tão machucando... Uma coisa se querer gravar o vídeo e fazer outro lado, outra coisa é mais me machucar. Enaldo! Enaldo! Escuta uma coisa, a gente é velho, quando você faz esses vídeos, você era mais novo. Eu vou te fazer uma proposta... Mais novo no passado, não conto. Eu vou te fazer uma proposta... Eu vou te fazer uma proposta pra gente encerrar isso de uma vez por todas. Não tem proposta, todo mundo me pede, não é uma pessoa chamada Enaldo... Enaldo que vai me pedir... Eu vou te dar... a oportunidade. Você quer escutar ou não vai aceitar? Pode falar. Você vai escutar? Vou escutar. Eu vou te dar a oportunidade de encher o tanque do meu carro. Com essa calota arralada que é não? Me dá o dinheiro que eu vou, ué. Não. Tô te dando a oportunidade. Aí você pode... Deixa eu avaliar. Como assim? Tá achando que eu sou o Biel roda? Tá achando? Por que eu vou pegar essa chave? Vai, 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 vai! Vai, 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 Biel! Vai, vem, vem! Vem, Biel! Vem, Biel! Não, é pra cá! Biel, é pra cá! Biel, vem! Vem! Rápido! Que susto! Biel, me ajuda, Biel! Boa, Biel! Nossa, mãe! Eu não sei ligar o carro, Biel! O que que eu faço agora? É na roda! O quê? É na roda! O que que tem a roda? É na roda! É na roda que liga? É! Biel, tá sem... Ah... Não tem maçaneta. Não tem maçaneta. Vamos lá xingar aí nada. Ah, mano. Nem valeu a pena. Comprou três apartamentos do carro. Três apartamentos? Três apartamentos. Você lixe pra um apartamento do outro lado uns 20. Pô, mano. Esse sinal tem que sacudar. Biel, Biel, já sei. Sabe por que que tá ali? Sabe por que que tá aquela grade? Vamos pro Reinaldo correr pro Simba não passar. Oi! Vamos tirar? Vamos! Oi, Simba! Ei! Ó, quer entrar? Não! Não, não, Igor! Você vai atrapalhar as pontas aqui. Não, não! Não, Simba! Simba, vem cá! Corre, Simba! Corre! Não! Não! Simba! Simba! Não! Simba, não! 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 Toma aqui, ó, uma chavinha! Chavinha! Acho que é uma chavinha de pasta! Toma! Aqui, ó! Aqui! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Esse, ó! Watercolor é a raça mais rente do mundo! Ele não vai ser burro, Sérgio! Pode comer! Pode comer! Não, amigos, para! Pode comer! Vem! Piel! 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 O Reinaldo! O Reinaldo tá indo gravar! Ele tá indo gravar! Ele tá indo gravar! Então é pra fazer silêncio! Não pode falar nada! Seja o MC silêncio! O que foi, Sérgio? Oi, Reinaldo! Bora gravar, meu! Cala a boca aí! Demorou? Por quê? Nossa, que cara... Não, sai fora! Você tem que ter mais respeito que seus amigos, demorou? Você tem comigo? Tenho! Tem sim! Sai fora, mano! Tô gravando, tá vendo? Que engraçaram aqui! A gente tá gravando, vocês fazem graça! Não, eu ficava quieto! Não, eu quero que você saia do meu quarto! Sai do meu quarto! Oh, man! Você tem uma dúvida pra te perguntar? Sua cama é ortopédica? Sei lá, Biel! Mas que se pergunta, hein? O seu computador é ortopédico? Sei lá, Biel! Sua cadeira é ortopédica? Não sei! É por isso que sua coluna é torta! Você vai me chamar de torto? Não, Biel! Mas de graça! Vai, grava aí, Naldão! Que saco, mano! Tô a fim de ir embora já, mano! Tu não falou que era pra eu ficar aqui ligando a câmera? Não! É? Eu falei pro Biel fazer isso! Ô, Biel! Vambora então, já que ele precisa da gente! Vambora! Eu não preciso de você! Não vai mais gravar então! Ah, mano! Eu acho que já... É, Naldão! Não vai mais gravar! Espera, espera! Vou gravar, vou gravar, vou gravar! Só resolvendo as paradas aqui! No banheiro? Não, mano! Você ligou aqui pra mim! Porque como você, eu não gravo mais aqui! Não sei! Já resolvendo as paradas é... Cadê esse computador aqui? Ô, Nico! Sabe o que eu acharia de mim fazer? O quê? Olha a punha! Verdade! Olha, Biel! Aí, ó! Olha que isso! É pro campeonato desvoltável! Não quebra não! Ô, você falou desse aqui no campeonato, chega na casa e caiu só... Biel, placas! Não, sai fora! Sai fora! Essa aí pra mexer! Não mexe a do Instagram! A do... A do... A do... A do Spotify! Não mexe a do Spotify! Essa aqui é de 10 milhões? Ah, mas essa... Não! Essa é de quê? Sei lá... Um milhão... Aqui! Não, não mexe também! Você? Eu só toco ela com a roupa! É de verdade! Faz zero! Eu tô falando ser com o seu... Não, mano! Deixa eu tentar que eu venha essa chama! É, Niko! Você realmente está deixando a desejar! Sai fora, mano! Por que que se tranca no seu próprio... Opa! É da aninha, mano! Isso aqui não tá linda! Isso aqui tá na aninha! Não, velho! Nossa, mano! Vai fazer um negócio ou não vai? Não, não vai! Você tá pendendo a minha cara, velho! Ah, mano! Que só! Ô, mano! Nossa, mano! Não, não! Aqui! Eu só vou pegar o meu vídeo aqui, demorou? O que que você tá fazendo? Que vídeo, mano? É... Que vídeo? Não, sai fora, Niki! Não, sai! Isso eu desgravei hoje! Isso eu desgravei hoje, Niko! Não! Você deletou os que eu desgravei hoje o dia inteiro! Eu posso ir na lixeira... Não, sai fora, mano! Sai fora! Sai da minha casa! Nossa, mano! É que... Para! Não, para! 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 Sai agora! Não vou! Não vou! Eu vou ligar pra polícia! E daí? Eu falo que esse... Nossa, mano! Me ajuda! Ah! Não! Travesseiro é onde eu durmo! E aí? Dá licença? Ah! Segura! Segura! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ah, meu! Ah, meu! Me ajuda! Não, escuta! Peguei um Arme Lock. Só solto sem parar! Parei! No Arme, quem? Arme Lock. Que que é isso? Uma chave de Jiu-Jitsu! Parei! Para! Me ajuda! Isso aqui ajuda? Ajuda! Aqui! Fala pra ele sair! Eu finalizo ele! Peraí que eu vou usar uma arma especial! Meu não tá ajudando! É, agora você puxa! O quê? Seu braço! Tá bom! Desista! Eu posso te ajudar! Eu posso te ajudar! Eu posso te ajudar! Não, eu posso te ajudar! Um, dois, três! Agora mete o pé! Eu tinha uma arma secreta pra te ajudar! Eu vou apertar o Jiu-Jitsu! Eu vou apertar o Jiu-Jitsu! Me ajuda! Peguei no Jiu-Jitsu de novo! Peguei! 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 Três tapas! Isso é por tudo que você fez comigo hoje! Eu vou usar Jiu-Jitsu de você! Eu vou usar Jiu-Jitsu de você! Eu vou usar Jiu-Jitsu de você! Pega meu treino aqui, meu! Para sim, Leonardo! Assim que ele para! Eu vou finalizar o Nico! O que faz é que você que sabe! Para! 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 Vou embora! Você não me ajudou a nenhuma! Ai, ai! Égua, velho! Você não me ajudou a nenhuma! Você era meu aliado! O que a gente prometeu quando a gente chegou aqui hoje? Que a gente ia ajudar a gravar o Enaldo a gravar e... Quer mais Jiu-Jitsu? Eu vou embora! Eu vou dar Jiu-Jitsu de você! Vou mostrar que ele... Ó! 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 Você me bate me fala! Ó! Eu não te bate, eu te finalizei no Jiu-Jitsu! Ó! Tchau! Também! Agora sim, Ana! Que esse eu posso mostrar um pouquinho do meu carro para vocês! Para começar, olha esta cor! Esta corão opcional do tó! Nao! Não foi barato! Quem muito caro! Para começar, a pintura do meu carro Por mais que seja suja! pelo menos não está descascando e enferrujado igual a do Fusca do Nicos. Não é querendo desmerecer, o Fusca é um carro muito legal, mas, pô, a tinta está toda descascada. Rinaldão, você é tão ruim, mas tão ruim para escolher um carro, que você só escolheu o carro por causa da cor da sua roupa. Na verdade, eu escolhi a cor do carro por causa da minha roupa. O carro eu podia escolher a cor que eu quisesse, é um Corvette. Tem Corvette verde, preta, como eu quiser, tá? Só para acabar com os argumentos, vem cá. Ele demorou tanto que até anoiteceu. Olha a Chá, você consegue fazer isso com o caixão do seu carro? Tá vendo esse botão aqui? Tô vendo, vai. Ele liga na chave. Não, pera, tem alguém ali dentro. Tem alguém. Fernando, Fernando. Tá trancado. O que é isso? Mano, não tem ninguém lá dentro, velho. E realmente, o barulho do carro dele é muito mais lindo, mas eu não vou falar isso muito alto para ele não ouvir. O que está acontecendo? Está conseguindo desligar, né? Ah, deu uma agarrada aqui. Opa, o meu Fusca, quando eu quero ele desliga, sabia? Ele desliga, até quando você não quiser. Olha aqui, assiste que eu vou te mostrar. Olha, presta atenção no que eu vou fazer. Você vai fazer o quê, mano? Trancar o carro? Ele não sabe mexer no próprio carro. Reinaldo. Assiste na chave. Mano, mas não tem... Como assim? Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Tem que comer, tem que comer. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Tem que comer, tem que comer. Vai, então. O que você vai me mostrar? Presta atenção, Nicolas. Dentro do meu carro, ele é tão tecnológico, mas tão tecnológico, que olha só. Ele tem vários painéis. Esse painel, esse painel, e um painel invisível que fica ali dentro. Ah, eu estou... Mais por mim. Eu só estou vendo um carro muito melhor que o seu aqui. Presta atenção, aqui está o velocímetro. Se a gente olhar bem ali, tem um velocímetro no vidro, está vendo? Não, é mentira. É um holograma, que aí eu consigo dirigir, e aí vendo aqui, olha lá, 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 olha lá. Isso aqui, mano, é um negócio que é para eu não tirar os olhos da piscina, eu dirijo e conseguir saber a velocidade do meu carro. O meu carro tem todos esses botões aqui, e dentre eles tem ventilador, e aquecimento de banco, que como você pode ver, sai através desses buraquinhos. Dá licença que eu estou com frio, eu quero fechar meu carro para continuar mostrando, tá? Mas, mas... Tá, posso fechar meu carro para continuar mostrando, calma aí. Frio, por que tirou o teto, então? Bom, eu quis tirar para te mostrar. Posso fechar? Pode. Ai, ai, meu Transformers. Tá, mas, olha só, alguém que tem um carro tão caro... Ah, olha só, não fecha na minha cara, não, não fecha na minha cara. Deixa eu ver. Olha aqui, calma aqui, calma aqui. Tá vendo aqui? Aham. Isso aqui é uma tela Full HD. Se eu quiser fazer virar um espelho igual um carro normal, vira um espelho. Oxi. Tela, espelho. Tela, espelho. Como assim? Tecnologia, bem. Mas isso tem no meu Fusca também. Tem. É, 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 tem, tem. Olha só, deixa eu te falar... Não, não, calma, deixa eu te falar. Controle remoto? Eu tenho. Já tem próprio aqui, ó, pra eu poder configurar em até três portões. Mas... Eu não preciso disso. Mas por que que tem aí então, hein? Ha-ha. Não tem as trazes pegando a sua cara aqui, velho. Tem no seu não. Ah, entendi. Outras coisas. Porta-copos. Puc. Outra coisa. Porta-chave. Tá vendo aqui, importante, com USB, com isso tudo aqui. Aham. Carregador por indução aqui. Então eu pego o meu celular, encaixo aqui, ó. E olha só o que acontece. Tá carregando? Carregando. Ah, mas o meu Fusca também faz isso. Se eu pôr uma bateria portátil assim, ele carrega. Calma, olha aqui. Tá vendo aqui? Câmera. Três câmeras só na frente. Uma pra cada lado e uma frontal mentindo aonde eu quero. Câmera de ré. Mas câmera de ré qualquer carro tem. Aqui, ó, só pra você ver, ó. Duas câmeras diferentes, tá vendo? Você tá todo, mano. Tá, mas olha só. Você tá aqui falando do seu carro e tal, mas eu achei uma coisa que é igual ao nosso carro. Pega a sua chave. Olha a minha. Acho uma coisa igual. Uh! O AirTag? É. É. Que não é do carro, né? No caso, você comprou e colocou um chave igual eu. Mas é que, pro vídeo, velho. Fala, tipo assim, nossa, é legal. É, é tão legal aqui. É, é tão legal aqui. É, é tão legal aqui. No já, no já. Quando eu falar já, você fala, ah, é legal, tá? Pode ser? Tá. Olha, o meu tem isso aqui, que veio do carro. Meu carro é tão legal. É. Você vai ver com a nossa. Vai ver. Você vai ver. Meu carro ainda por cima. Levanta e abaixa pra passar em quebra das molas, já que o carro é baixo. Olha aí. Pode falar que foi você que aliviou o seu próprio peso aí. Eu tô ligado. É, eu tô acertando. Para gás. O Reinaldo tá aí falando isso, que o carro dele abaixa e levanta, mas o meu também faz isso. Olha só. Olha aí, tá vendo? Quantas vezes eu quiser. E é só clicar um botão. É só clicar um botãozinho na chave que ele faz isso. É. Aí, Reinaldão, mas é o seguinte. Eu quero finalizar esse desafio aqui te chamando pra um racha contra o meu fuscão. Eu aceito e pra ajudar, eu acho até melhor você usar outro carro e seu fuscão. Mas eu vou te dar um de presente. Toma. É melhor do que o fusca. Aí você treina e a gente faz essa corrida que você tanto tá querendo. Você tá tirando com a minha cara, né? Mas galera, se vocês quiserem muito ver esse desafio, se inscreve aqui no canal e comenta que eu vou acabar com o Reinaldinho e... Ele vai vir comigo. Aí, Bra, é o seguinte. A galera no último vídeo deixou muito like, muito mesmo. E hoje eles querem ver a gente completando o álbum mesmo. Mas eu falei com eles que a gente ia pegar o álbum do Reinaldo na casa do Reinaldo. Então não é uma missão muito fácil. Mas eu fiquei sabendo que nós temos o nosso primeiro chefão. Ponto Rizinho, bafo, bafo. Ele disse que se você não vencer dele do bafo, ele vai contar tudo pro Reinaldo estragar nosso plano, Brian. É, mas a última vez ele viu eu disputando com o Reinaldo e ele viu que eu sou muito bom, né? Deixa ele ficar esperto não pra ver. É, Luizão, é o seguinte. Deixa o Brian ganhar, mano. Por favor. A gente precisa completar essas figurinhas. Quem deixa ele ganhar? Tá, 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 tá. Então vamos conversar só eu e você, Niki. Tá. O que que foi, Luizão? É o seguinte. Eu vou deixar ele ganhar. Tá. Mas tem uma condição. Qual, qual, qual? Eu tô numa missão procurando a minha figurinha legend do álbum. Tá, e aí? E aí que eu deixo o Brian ganhar se você me der a minha figurinha legend? Tá bom, eu já vou ter que pegar o álbum do Reinaldo Escondido. Eu tento achar a sua lendária também escondida, fechou? Tá fechado. Vai lá, mas compita vocês honestamente. Eu não sei se você deixa ele. Tá ok, tá ok. Vai lá, Brian, você tem que ganhar. Peraí, o que que você tava conversando com ele ali, achando que eu não vim, não? É, não, ele pediu as horas. Aí eu passei. É, foi só isso? Foi só isso. Vai lá, eu quero ver você ganhar dele. Vai lá, Biki, por aí. Toma aí. Ímpa. Pó. Sete é ímpa, você começa. Ai, ai. O Luizão vai bater bafo com o Luizão. Então vamos lá, em 3, 2, 1 e... Deixei só uma. Só um zapinho aqui, Brian. Não parece com o Cernicus? Será que o Cernicus era... Vai lá, Brian, vai lá, vai lá, vai lá. Ele deixou só uma, agora você tem que ganhar. Segue o jogo, Luizão, segue o jogo, Brian. Então vamos lá, agora eu só tenho que casar uma, né? Não, 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 mas essa é a figurinha do zap e ela vale por todas as suas figurinhas. Ixi. Ai, tá bom, vale mesmo. Vamos lá, Brian. Só toma cuidado pra eu não te rapelar, hein? Impossível isso acontecer. Esse jogo tá tenso, mano. Meu Deus do céu, vai lá, Brian. Ouve o nosso canal, Brian, por favor, vai lá. Ímpa. Pá. É. Ganhei. Então, vamos lá, né? Eu vou virar todas agora. Vai lá. Eu vou... Pera aí que eu vou virar, hein, Nicolas. Conta até três aí que eu vou virar todas. Tá bom, Luizão. É três, dois, um e foi. Mano, eu errei. Ele é ruim demais. Se você virar uma, a gente ganha. Ai, ai, ai. Eu sou muito bom, sabia. Desde sempre que eu rapela ele todinho. Vai lá, Brian. Vamos lá. Ai, ai, né? Deixa eu virar aqui assim, que é mais fácil pra mim virar. É. Não precisei virar todas, né? Já ganhei mesmo. É, Luizão, ele ganhou. Caraca, muito obrigado, hein? Nossa, eu tô muito triste. Vamos continuar, né, Brian? A minha né, gente. Eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Não vai esquecer o quê? O que você não vai esquecer? É o relógio pra ele olhar a hora. Ele tinha tempo pra ele ir lá. Sem relógio. Sem relógio. Sem relógio. Verdade. É o seguinte, a gente precisa de um álbum e eu preciso da lendária do Luizinho, tá? Por quê? Pra colecionar, colecionar, relaxa. Vamos lá. Mas você não vai procurar sua lendária primeiro, não? Também, né? Mas vamos lá primeiro olhar. Onde será que eu inaugurado um novo? Não faço ideia. Vamos lá ver. Vai, passa. Passa. Passa pra ele. Passa. Passa. É o quarto dele. Ele tá lá. Volta, volta, volta. Brian, Brian, Brian. Aí, aí. Vamos ter que abortar a missão. Ele tá lá no quarto dele. Vamos dar uma olhadinha lá no estúdio. Fechou? Tá. Bora, 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 bora. Olha, Brian. Ficou de noite do nada, cara. Foi de tanto tempo que a gente demorou. Mas, Brian, vamos lá dar uma olhadinha no quarto dele. O nosso objetivo é achar um álbum ou um álbum já completo. Fechou? Tá. É esse o objetivo. Tá, tá. Tá, tá, então? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, vê se você acha alguma coisa parecida com um álbum ou um álbum, tá? Eu vou olhar por aqui também. Deixa eu dar uma olhada. O quê? Olhei de papel, uma caixa, uma correntinha. Ai, caralho. Não é de comer, Brian. Não tá louco, velho. Não, não é de comer. Parou. Parou, parou. Olha aqui, tem uns álbuns, só que são os álbuns da Copa. Não vale, né? Não, é só a gente quer os álbuns dele. Dá uma olhada aqui, vai. Nada também, Brian. Sabe no lugar que pode ter? Lá no estúdio. Vamos dar uma olhadinha. Lá no estúdio aqui não tem nada. Acho que nem vai ter nada. Aqui tem alguma coisa? Não. Vamos pro estúdio. Só tem um problema. Eu acho que ele tá no meio do caminho, Brian. Vamos pra lá. Dá a volta. Vamos dar a volta, Brian. Cara, isso é só um teste, Brian. Você não pode sair abraçando o cachorro, mano. Tá. Vamos dar uma olhada lá no estúdio. O Fernando. O Fernando deve saber de alguma coisa. Brian, Brian, Brian. O que é isso? O que é isso? Caraca. Mas não tem figurinha. Acho que eles que fizeram. Vamos lá. Não é nada. Olha, aqui tem mais. Tá. Acho que o Fernandão deve saber. Oi, Fernandão. Olá, qual é? Fernandão, é o seguinte. Eu revirei a cidade inteira pra buscar o álbum do Renaldo. E não achei. Achei só as figurinhas. Consegui todas as figurinhas pro álbum. Mas eu não consegui completar o álbum porque eu não achei o álbum, cara. Você sabe onde tem? Do álbum ou de figurinha? Do álbum. A figurinha eu já tenho. Você foi em todas as bancas? Todas as bancas. Ixi, mano. E aqui, eu vi que ele tá lá embaixo gravando, né? Eu sei que ele tem um álbum perdido aí pela casa. Completo? Completo vale muito hambúrguer. Vai pegar o hambúrguer, não vai? Vamos, eu tô entrando. Vai lá. Vai. Praia, acho que a minha cal tá certa. Vamos olhar lá no... Vamos olhar lá no estúdio. Vai, vai, vai. Ele tá ali, ele tá ali. Ele vai ver a gente. Ele vai ver. Ele tá gravando. Fecha, fecha a porta. Levanta, levanta. Tem que levantar. Boa, 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 praia. Muito bom, Braia. Mas... Bora, gente, tá? Temos resquícios aqui. Temos resquícios. Olha aqui. Olha aqui, hein? Temos resquícios. Tão tão de dinheiro. Isso é pra vídeo. Não mexa. Isso não é nosso. Não pode mexer. Braia, temos vários resquícios aqui, velho. Tem figurinha no chão. Eu vou trocar em um batom de hambúrguer. Guarda aí. Cara, é muito difícil gravar com o Braia. Eles pensam em comida. Tá. Eu tô vendo aqui. Tem umas figurinhas. Mas, mano, eu acho que a gente tá bem perto do álbum. Caraca, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui não tem, hein, Braia. Acho que ele não ia guardar aqui. Sabe o que eu tô achando, galera? Esse álbum vai tá lá no apartamento dele, Braia. Esse álbum vai tá lá no apartamento dele. Braia lá vai ser muito difícil agora. Braia, você não vai cristar no que eu achei. O quê? Você não vai cristar no que eu achei. O que é que você achou? Olha aqui, Braia. É isso, cara. Olha isso. Já ficou assim. Reinaldo. Caraca, mas não é só isso. Olha aqui do lado. Olha isso. Olha isso. Essas são as sandálias. Não, não abrem, não abrem. Caraca, não abrem, não vamos mexer. As figurinhas a gente já tem. A gente precisa do álbum. E, vendo o que eu tava olhando aqui? Aqui tem vários. Só que, olha só. Eles estão vazios, tá vendo? Não tem figurinha colada. Porém... Olha só. Aqui tem mais, tá vendo? Aqui tem mais um monte de álbum, tá vendo? Eles vêm assim, ó. Que irado, velho. Mas, olha só o que eu achei aqui na mesa. Hoje eu gravei com o Hinaldão e achei isso aqui, ó. Olha aqui. O alvo com o preto, Braia. Do vidro. É, o alvo com o preto. Olha isso. São todas as figurinhas do Hinaldo. Todas as figurinhas. Eu não tô acreditando. Cara. E agora? Será que a gente leva ou não? E aí? Vamos levar? Vamos. Sério? Agora. Ai, caraca. Eu não tô acreditando. Meu Deus. Agora a gente vai levar pra casa, né? Eu não tô achando muito certo isso, mano. Pegar o álbum dele. Mano, o que que tem? Vamos lá. Eu não tô acreditando, Big Braia. A gente vai levar. Ai. Ele tá saindo de carro aqui, mano. Não, eu sinto muito... Não, não, não. Ô, Braia, na moral. Não, ô, Braia, para, mano. Para, velho. Não, Braia, a gente teve tanto trabalho. Não, 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 não. O Nicholas entrou dentro do seu estúdio e pegou o seu álbum completo e queria levar pra casa. Só que eu não vou deixar. Toma. Você queria roubar o meu álbum completo? Querido. Escondido. Não. Ó, mano. É, me... Isso que fala que é seu amigo, viu? Quer saber de uma coisa? Demorou. O Brian, eu quero te dar de presente pra você, né? Pra você. Obrigado, amor. Você merece. Obrigado. Tamo junto. Você estragou meu vídeo e ainda ganhou o álbum? Amor, é meu. Era mentira dele, mano. Me dá o álbum também. É, eu já dei pra ele, cara. Foi mal. Demorou. Era mentira dele, tá, mano? Era mentira, tá? Ô, Braia! Ô, Braia, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso, cara. Você vai me dar esse álbum. Você vai me dar esse álbum. A gente teve esse trabalho o dia todo, cara. Esse trabalho o dia todo. É por isso que minha avó sempre falou. Nunca fez uma coisa agora. O que é isso, cara? Você tá peidando aqui, mano? Não, ó o Brian. Ô, mano, é sério, Brian. Por favor, mano. Mano, é agora eu ganhei. Eu não vou te dar tão fácil assim, Nicolas. Agora você vai ter que fazer o que eu quiser pra você conquistar uma dessa aqui. Eu te desafio no bafão, Brian. Eu e você, no bafão. Você só vai ter esse álbum completinho meu, do jeito que ele tá aqui, depois que você me ganhar no bafo, o bafo. É? Então é o seguinte, família. Eu vou tentar chamar sabe quem pro meu time? Figurito, o rei do bafão. O único cara que te destruiu. Pra tentar ganhar o álbum de mim, só que eu treinei, meu bolo. Eu tô muito bem treinado. Você ganhou hoje do Luizinho porque eu deixei. Contei, tô leve. E aí? Mas aí, afinal das contas, quem tá com o álbum? Eu ou o Luizinho? Demorou ainda. Ou você? Demorou. E você acha que eu não via as traminhas só pra você dar a leste de mim, não? É? É? Porque agora eu tô com todas. Eita, se eu quiser, eu ainda me deu grande, meu amigão ainda, um álbum, as figurinhas legendas de tudo aqui, se eu quiser. Aqui, vamos parar de mexer aí e vamos fazer o seguinte, vamos levar isso pra casa. Eu vou treinar o bafão e você também. Quem ganhar, leva o álbum completo e as legendas, fechou? Fechou. E as figurinhas, tudo, 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 tudo. Fechou. Fechou? Fechou. Mas a gente só vai fazer isso, Big Brian, só vamos fazer isso se a galera de casa se inscrever e deixar o like e comentar aqui. Eu estou pronto pra ver a batalha. Comenta, se inscreve, deixa o like. Só assim a gente vai dar um start, a gente vai dar inicialização pra essa competição, fechou? Fechou. É isso. Conto com você e até o próximo vídeo, Big Brian. Eu te aguardo. Eu vou pra minha casa e você vai pra sua, Big... Que isso, Brian? Você tá derrubando essa casa, mano. Você vai ver. Eu te encontro, irmão. Reinaldão, cadê o doce que você comprou, meu Bueno? Cadê? Eu e o Thiago, a gente tava te zoando, achando que você tava comprando chocolate. Não, só um chicletinho ali e tal. E aqui? Que sorte é essa? Pra não dar muito bafo, sabe? Que sorte é essa que você teve, que você atrasou e o seu vô atrasou. Pra você não ter que pegar outro avião. Na verdade, são os caras que eu não gosto de perder tempo. Então, quando eu vi que o vô ainda não tinha saído de São Paulo o avião que eu buscava, a gente falou, ah... Tomou um banho, dormiu. Ouviu um filme no Netflix. Qual que você viu hoje? Tava vendo, é o Chapo. É o Chapo, mas é uma série, não? É uma série. Entendi. Mas tem filme também. Entendi. Você viu a série? Aham. E a Kizinho foi no Beto Carrero? Não. Primeira vez? Primeira vez. Primeira minha também. Essa é... Quer amar água? Você tá lembrando de alguma coisa quando eu faz isso? Nossa, senhora, eu te esqueci. O tanto que viajar com o Nicholas era perturbador, depende da situação. Velho, não é isso. É que todo mundo de fone me ignorando, né? E? Todo mundo de fone, assim, trouxe aqui ouvindo barulhão, né? Você trouxe fone? Trouxe, mas não tá descarregado. Mano, eu tô ansioso pra ir no Beto Carrero, eu confesso que eu tô. Eu nunca fui também trouxe. Aqui, olha esse clima aqui, né? Olha como é que tá bonito, mano. Dá pra ver, tipo assim, aquela lume ali, ó. Parece uma montanha, mano. Parece um cogumelo. Olha que lindo. Doidero. A natureza é um negócio bizarro, mano. Tô sem fone, ouvindo barulho. E ansioso, mas tô feliz. Tá bom, tá bom. Tô aqui com meu amigo, que tá de fone. Inclusive a caixa desse fone tá lá em casa, né? É, você roubou, tô pedindo pra você me trazer várias vezes pra fazer cena pra ouvir, só me devolve. Perdeu, meu irmão, perdeu. Perdeu, meu irmãozinho. Ah, não, o chocolate é meu, Nicolás. Ah, você comeu com papel e tudo, mano. Que nojo. Gostoso. Não, não, não. Aí já é demais. Galera, em seguinte, vocês viram aí, o Nicolás pegou a minha comida do avião, que já não era muita. Então, eu decidi dar uma trolladinha nele. Ele tá ali conversando com o Thiago e eu vou misturar refrigerante de cola com o ananá. E aí ele vai descobrir o novo sabor de refrigerante. Por que que o meu refrigerante tá de cor diferente? Experimenta. Olha aqui. Ele tá encamado. Em cima tá mais escuro, ele mostra mais claro. Sabe o que parece? Nada, não tem não. Chegou o dia da gente ir para o parque. E o primeiro brinquedo que a gente foi é o Rebuliço. É um brinquedo que gira pra um lado e pro outro. Como se fosse algumas carroças. Vai fechar aqui agora? Caramba, gente. Tá chegando a hora, Nicolás. Eu, mano, eu tô muito ansioso. O velho só tem a gente, Reinaldo. Começou. Começou. Ai, vambora. Começou. Tá girando. Tá girando. Mano. Oh, oh. Tá de lado. Não. Tá de lado. Não. Meu Deus do céu. O que que é isso? Tá botando agora. Não, tá botando. Ai. Mano, tamo de lado. Tamo de lado. Mano do céu. Mano do céu. Mano. Ai, gente. Cade o lago. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Mano. 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 Mano, gente. Tô de cabeça, mano. 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 Ai, gente. né mano do céu mano do céu que que você achou nike velho eu amei assim chega a morrer comprou para a gravação começou a mim mas a do visitante chegou o momento da gente na nossa primeira montanha russa eu tava morrendo de medo mas o rinaldinho também estava então eram dois medrosos em uma montanha russa e lembrando só tinha a gente olha o tamanho dessa subida ou será aquela torre eu tô com medo dela ai ai meu deus ai meu deus olha só isso aqui galera tá subindo olha o que tá subindo isso aqui meu deus ai meu deus mano rinaldo se eu quiser desistir agora o que que eu faço se você quiser desistir agora não tem como já não olha a descida caraca mano para de subir ó e tudo que sobe ainda mais na montanha russa a parada pode assumir lenta mas ela vai descer muito rápido posso tentar fazer um desafio eu vou tentar descer sem pressar a reação então a gente vai tentar descer a montanha russa sem sequer a montanha russa sem piscar também sem piscar é parado tá bom vamos chegou 3 2 1 e ai meu deus ai nossa senhora nossa senhora olha que não tem um nome é só que sim bom a gente não vai até lá e a gente não vai Acabou. Eu segurei muito. Foi incrível, mano. Meu Deus. Ai, Nicolas, não tem mais volta, mano. Ai. Vambora, vambora. Como será que vai ser um loop nessa montanha-russa? A gente vai ficar de cabeça pra baixo duas vezes? Pera, a gente vai ficar de pé. Ai. Ai, começou. Começou. Não, tipo assim, é bizarro, não tem nada no chão. Ai, ai. Não tem nada no chão. Não tem nada no chão. Não tem nada a fazer. Ai. Nossa, mãe. Mano, essa aqui dá medo. A gente tá muito alto, velho. Mano, essa aqui eu tô tendo. Olha a altura, Nicolas. Olha a altura que a gente tá. Olha a altura. Vamos lá. Vamos lá. Fim. 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 Vámonos! Vámonos! Oh, my God! Vámonos! 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 O que é que foi isso? Bom saber que esse aqui é um brinquedo leve pra Rinaldinho Tá louco, velho Nossa, velho De novo Vou agora na frente Vou na frente Ai, ai, ai Ai, ai, ai Começou Ai, tá girando Tá girando Vamos sem mão, vamos sem mão Sem mão, sem mão Caramba, mano Girou, girou, girou Caramba, mano Esse brinquedo é gostoso demais, mano Caramba 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 E chegou um momento que eu não estava esperando por ele Uma das melhores sensações que eu já experimentei na minha vida Que era andar dentro do carro do Drift Do show do Beto Carreiro E quem deixou a gente participar do show Foi simplesmente o Alex O filho do Beto Carreiro Sério, foi simplesmente o melhor dia da minha vida Muito obrigado Alex por deixar a gente participar Pois são poucas pessoas que podem entrar dentro dos carros E aí? Tudo bem? Tudo bem? Mano E aí? Que barulhão Que barulhão Que barulhão Embora com estilo hein mano Com estilo velho Aê Daniel Vamos embora, vamos embora Vamos embora, tá pronto? Será que é para Drift? Executivo 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 Só nós três Vamos para uma ilha Vamos para o Maceió, agora de helicóptero É, água de coca, por favor Água de coca Fala com o... Cadê o fone, Leal? Você pode falar com o piloto aí do fone Caraca Aê, eu já virei fã de navegantes Eu também Já virei fã de navegantes Eu também Quero comprar um... Que dia Que dia Velho Tá para aludar Tô aqui com o meu mano Enaldo Meu mano Daniel, você sabia? Você sabia que os helicópteros Sabia, eu... Os helicópteros são... Eles foram Cápsulas voadoras Velho, que lindo, cara Perece o like Perece o like, sim É o melhor vlog de uma hora que vocês estão assistindo Tem muita coisa, só pode andar de barco agora Vamos andar de barco Vamos andar de barco Alex quer um barco Caraca Uou Valeu, valeu Obrigadão Valeu Uou Que isso, cara Que isso, mano Que dia Que dia Olha que lindo, que lindo Ele é muito lindo Uhuu Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Vou deixar agora mais dois vídeos aqui no final pra vocês assistirem É só clicar aí na tela e conferir Até o próximo vídeo, tchau Tchau